E por que você fala que eu estou errado? Eu vou contar para o juiz. O Wilson e o Rogério. O Wilson ganhou do... Aê, Dema! Aê, Dema! Até o game. O Dema aqui, é aquele que fala que eu quero. O Wilson ganhou do... O Wilson e o Rogério.